Tava pensando em você, com isso tudo aconteceu Tentar com outra, mas já, eu nem posso me importar Tô vivendo, aprendendo, me fodendo, escrevendo Não é melhor que viver, um musical Tô na minha vida, algo mais tão malal Tô vivendo, aprendendo, me fodendo, escrevendo Não é melhor que viver, um musical Tô na minha vida, algo mais tão malal Volta aqui, eu, eu ainda posso te dar mais uma mão Por favor, a minha refeição, filho, e eu te engano Não achei a cara perto, talvez tenha visto no universo Amor é balela de cinema, ao menos que seja pro próprio ego Tava pensando em você, com isso tudo aconteceu Tentar com outra, mas já, eu nem posso me importar Tô vivendo, aprendendo, me fodendo, escrevendo Não é melhor que viver, um musical Tô na minha vida, algo mais tão malal Tô vivendo, aprendendo, me fodendo, escrevendo Não é melhor que viver, um musical Tô na minha vida, algo mais tão malal Ontem é verdadeira que eu criei Ai, que falhafada Ela é na live, cara